Diretamente, Restante Love Fuck E aí, paizão, como é que você tá? Eu mesmo tô firmão Vem aqui pra te falar que aperta o coração Ai, que saudade, paizão Quanta novidade eu tenho pra te contar Não tô mais aguentando ficar no cantinho quieto Pai, eu tô feliz e eu tenho que te falar Minha carreira no funk tá começando a dar certo Não sei se você sabe, mas agora tem uma neta Coisa mais linda do mundo, queria ter o senhor por perto Mas eu sabe de todas as coisas, em uma hora ou outra Eu espero trombar com você, eu quero Matar a saudade, eu quero Mas eu sabe de todas as coisas, em uma hora ou outra Eu espero trombar com você, eu quero Matar a saudade, eu quero Mas eu sabe de todas as coisas, em uma hora ou outra Eu espero Eu espero que tivesse uma escada até o céu Eu subia só pra te dar um abraço Aqui na terra a luta pra nós tá cruel Mas o seu caminho hoje sou eu quem faço Deixa comigo, eu tô aqui, o seu legado eu vou cumprir Vou buscar a melhora pra minha família Dar um conforto diferente pro meus dois irmãos E a vida de princesa para suas duas filhas Eu sei que falta faz Mas pra mim sempre será meu pai Falta que faz demais Não vou decepcionar seu menor sagaz Eu sei que falta faz Mas pra mim sempre será meu pai Falta que faz demais Não vou decepcionar seu menor sagaz Falta a derra dos amigos meus que não se encontram mais aqui Dá uma vontade de te encontrar mais uma vez só pra te ver sorrir Te encontrar mais uma vez só pra te ver sorrir Dá aquele abraço forte Relentado, sério, os tempos, mó felicidade Porque, molecote, você se foi e nós aqui tá animado, saudade Porque, molecote, você se foi e nós aqui tá animado, saudade Que saudade, irmão Fala como cê tá Escrevi essa carta E mandei o meu anjo da guarda entregado Eu no coração Não poder te abraçar A voz sente sua falta Só me espera que daqui a pouco vou chegar Um anjo do senhor me visitou Falou que você estava bem Fiquei aliviado e assustado Lembrei que dessa vida nada sei Só sei que o senhor é meu pastor E nada que eu pedi vai me faltar Peço proteção Pra molecada Deixa quebrada Canta Que saudade, irmão Fala como cê tá Escrevi essa carta E mandei o meu anjo da guarda entregado Eu no coração Não poder te abraçar A voz sente sua falta Só me espera que daqui a pouco vou chegar Que saudade Da senhora Faz mó tempo e eu não vou embora Quando chegar que vai abrir as portas Não chega a carta que já faz mó corda Que saudade Da senhora Faz mó tempo e eu não vou embora Quando chegar que vai abrir as portas Não chega a carta que já faz mó cota Lembrei de um ano da antiga que se foi Meu mano, fé, tô recordando de você Mano, Luan, às vezes posto nossa foto Meu mano, tchau, essa saudade já me faz sofrer E nós não corre, não sabia da alegria De quando nós jogava bola na praxinha Quanto as menina nós pegou depois do baile Dá mó saudade Dá mó saudade É de cortar o coração Quando eu me lembro do parceiro Que foi pra louca a vida contra a mão E agora passa veneno E o pior não precisava Ele ageu pela emoção Hoje se encontra atrás das grade Maloqueiro sangue bom Hoje se encontra atrás das grade Mano, bolinha sangue bom Vai chegar Vai chegar, eu sei que vai chegar Vai chegar, eu sei que vai chegar É longa, mas não é perpétua Vai cantar o Alvara Tá fazendo falta na comunidade E a família tá chorando de saudade Vai chegar, eu sei que vai chegar Vai chegar, eu sei que vai chegar É longa, mas não é perpétua Vai cantar o Alvara Tá fazendo falta na comunidade E a família tá chorando de saudade Eu vou começar falando a realidade Pedindo pra Deus a liberdade Pros brother que tá atrás das grade E a mãezinha sente saudade de você Faz mó tempão que a gente não se vê Fala pra mim como tá Irmão, logo, logo cê tá aqui Pra nós tomar uma dose e descontrair Canta, canta sua menina Louco, saudade de ti Logo, logo cê tá aqui Pra nós tomar uma dose e descontrair Canta, canta sua menina Louco, saudade de ti Tempo de criança, de menino indelinquente Só a gente sabe o que passou na nossa mente Tempos de infância Quando criança Passei sufoco, não foi pouco, mas nós aprendeu Na minha vida é pé no chão e muita fé em Deus Quem busca alcança Fé e esperança Ai que saudade que bateu do meu mano 2D O baile nunca pega fogo se eu tô sem você Tá fazendo falta No baile da quebrada Ai que saudade que bateu do meu mano 2D O baile nunca pega fogo se eu tô sem você Tô fazendo falta No baile da quebrada Diretamente Restante Love Fuck Restante Love Fuck DJ da Oeste DJ da Oeste